Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem-vindos a mais uma receita diretamente para os lanches. Na receita de hoje nós vamos preparar uma berinjela parmegiana. Vamos lá para os ingredientes. Pessoal, eu tenho uma berinjela, ela pesou 300 gramas, tá? Vamos precisar de um tomate, molho de tomate pronto, 200 gramas de mussarela ralada, ou vocês podem usar pateada, tá? Vamos precisar de orégano e vamos precisar de sal. O bom, pessoal, dessa parmegiana que a gente vai fazer hoje de berinjela é que não é frita, é apenas grelhada. Vamos lá para o passo a passo? Começo tirando essa parte e tirando essa outra parte de trás, tá? Aqui, pessoal, já coloquei uma água nessa bacia. Vamos colocar mais ou menos uma colher de sopa e sal. Que a gente vai colocar a berinjela aqui dentro para não ficar escura, tá bom? E agora nós vamos fatiar essa berinjela. Vamos deixar mais ou menos assim, ó, nem muito grossa e nem muito fina. E vamos colocar aqui na bacia com água. Desde já, pessoal, eu peço que vocês vejam o vídeo até o final. Se tiver algum anúncio, não pule os anúncios. Os anúncios vão ajudar muito no crescimento do nosso canal. E também, pessoal, não esqueçam de deixar o joinha e o comentário, tá bom? Feito isso, nós vamos deixar essa berinjela aqui na água aproximadamente uns 5 minutinhos, tá bom? E aqui, pessoal, eu vou espalhar o molho nessa forma. Vou estar colocando mais ou menos a metade. O tomate vamos cortar em rodelas bem fininhas, tá? Para a gente colocar em cima da nossa berinjela. E aqui, pessoal, eu já coloquei um fio de óleo na nossa frigideira, aonde a gente vai grelhar a berinjela. Então, ó, já escorri toda a água da berinjela. Vamos colocar aqui. A gente vai deixar grelhado em um lado, depois a gente vira o outro lado, beleza? E agora, ó, vamos virar o outro lado. Já está grelhado em dois lados, vamos colocar diretamente na forma. E aqui a gente vai repetir o mesmo processo. Vamos grelhar de um lado, depois a gente vira o outro. Vamos virar o outro lado. E esse processo, pessoal, vamos fazer em toda a berinjela, já já a gente volta. Vamos grelhar de um lado, depois a gente vira o outro. Estamos finalizando de grelhar a berinjela. Berinjela grelhada. Agora vamos colocar o molho por cima. Vamos espalhar. Agora vamos colocar a moçarela. E agora vamos colocar a tomata em cima. E agora, pessoal, para finalizar, vou colocar o orégano. Claro, o orégano é a gosto, tá? Se vocês não gostarem do orégano, vocês não colocam. Eu gosto com bastante orégano, pessoal. Agora, pessoal, vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 15 a 20 minutos. E aqui, pessoal, nossa berinjela carmegiana. Acabei de tirar do forno. Um cheiro maravilhoso. E olha só, pessoal, essa delícia como ficou. E aqui, pessoal, para acompanhar um pouco de arroz branco. E também preparei uma salada com alface, pepino e tomate. E agora nós vamos provar essa delícia, né? Hum, um cheiro maravilhoso, pessoal. Olha que delícia. E olha só, pessoal, que lindo que ficou. Nossa berinjela carmegiana. E agora, pessoal, aquela melhor hora, né? Que a gente vai experimentar essa delícia. Um cheiro maravilhoso, pessoal. Hum. Pessoal, muito bom, hein? Faço na sua casa que vocês vão amar essa receita. Então, pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, que assim que gravitas novos, o YouTube vai nos ficar para vocês. E deixe um comentário sobre a receita. Deixe o joinha lá para ajudar o canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.